Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 1.234 dividido por 57. Quanto que dá? Amigos, antes da gente continuar, eu peço que vocês já cliquem em gostei para ajudar o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Então, 1.234 dividido por 57. Quanto que dá? Vamos começar escrevendo aqui novamente o 1.234. Vamos colocar esses traços aqui, característicos. Escrever aqui o 57. Muito bem. 1.234 é o dividendo, 57 é o divisor. O dividendo é o valor que será dividido em partes iguais. O divisor me diz em quantas partes iguais eu vou realizar a divisão. No caso, eu vou realizar a divisão em 57 partes iguais. Como é que a gente começa, professor? Bom, é importante que a gente conheça a tabuada do divisor. O divisor é o 57. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada do 57. Eu não esperava que você soubesse, mas eu aposto que você sabe que 0 vezes 57 é 0, né? Porque nem uma vez, uma vez 57, aí dá 57. O resto eu também não sei de cor, não. E nem é obrigatório que você saiba. A gente vai determinar apenas aqueles que a gente for usando. Você vai entender. Bom, vamos começar a fazer a divisão. A gente olha para este 1. Como 1 é menor que 57, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 12. 12 é menor que 57, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 123. Esse já é maior do que 57, então dá para começar. A gente faz a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que vezes 57 dá pertinho de 123 sem passar? Professor, eu não sei. Será que o 2 já é o número adequado? Eu acho que sim. Vamos fazer um teste ali do lado. 2 vezes 57. Eu não sei de cor, tenho que fazer aqui, então. Vamos lá. 2 vezes 7 é 14, fica 4 e vai 1. 2 vezes 5 é 10, com mais 1 dá 11. Então, 2 vezes 57 dá 114. Professor, eu acho que 3 vezes 57 vai dar muito mais que 123. Vai mesmo. Porque 2 vezes 57 já deu 114. É. Isso significa que o 2 vai ser o nosso primeiro algarismo aqui no quociente. Escrevemos o 2 no quociente. 2 vezes 57 é 114. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 123 menos 114. Quanto que dá, professor? Não sei. Vamos fazer completando. 114 para 123. Quanto que falta? 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123. 9. 9. Então, 123 menos 114 é 9. Como vimos, 114 mais 9 dá 123. Depois de uma subtração, professor, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Forma-se que número? Forma-se o número 94. Professor, já sei o resultado da perguntinha. Qual é o número que vezes 57 dá pertinho de 94 sem passar? Professor, duas vezes já passa. Então, com certeza o número vai ser o 1. Muito bem, a gente começou com o 2 no quociente. E agora vamos para o número 1. Escrevo o 1 no quociente. Uma vez 57 é 57. Eu vou escrever bem aqui. E vou realizar o quê? Uma subtração. Eu poderia fazer a subtração aqui. Só que eu não gosto muito de ficar riscando aqui para pedir emprestado. Vou fazer essa subtração no cantinho, ok? 94 menos 56. De onde tem 4, a gente não vai tirar 7. Vamos pedir emprestado do 9. Aqui vai ficar só o 8. Aumenta 10 nesse aqui. Aqui vai ficar 14. É como se o 94 fosse 80 e 14. 80 e mais 14. Agora, 14 tira 7, fica 7. Até porque 7 mais 7 é 14. 8 tira 5, fica 3. Até porque 5 mais 3 é 8. Então, 94 menos 57 dá 37. Professor, então o quociente é 21 e o resto é 37. Porque não temos mais algarismos para baixar. Beleza. Se a gente estiver fazendo uma divisão não exata, com quociente e resto, acabaria aqui. Mas vamos fazer uma divisão aproximada nesse vídeo? Vamos conseguir mais dois algarismos aqui no quociente? Vamos lá. Professor, então você vai colocar a vírgula. E você vai baixar quem? Já que não tem nada, você vai baixar o zero. Forma-se que número? 370. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 57 dá pertinho de 370 sem passar? Bom, eu vou usar uma técnica que é a seguinte. 57 eu vou arredondar para 60. Imagina 60. 6 vezes 60 dá 360, que chega pertinho. Então eu acho que aqui vai ser 6. Eu acho. Porque se eu arredondar aqui para 60, eu sei que 6 vezes 60 dá 360, que é perto. Então eu vou testar ali com o 6. 6 vezes 7 é 42. Fica 2 e vai 4. 6 vezes 5 é 30. Com mais 4, 34. É, professor. 6 vezes 57 deu 342. Perceba que se eu colocar 57 a mais, vai passar de 370. Então o nosso próximo algarismo no quociente é o 6. Escrevo 6 no quociente. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 57. 342. Escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. Essa eu vou fazer completando. 342 para 370. Falta quanto? 342. Põe mais 8, chega em 350. Põe mais 20, chega em 370. Então 20 e 8. Vou escrever bem aqui. Professor, não entendi. Então você pode fazer a subtração no cantinho separado. Você vai ver que dá 28. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem, esse algarismo é o zero. Forma-se o número 280. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 57 dá pertinho de 280 sem passar? 6 vezes já passa, né? 6 vezes já passa. Será que 5 vezes é o ideal? Será que 4 vezes é o ideal? Se a gente arredondar 57 para 60. Imaginar que em vez de 57 a gente tem 60. 4 vezes 60 dá 240. Então eu acho que vai ser o 4. Mas vamos fazer o teste, né? Vamos multiplicar. 4 vezes 7, 28. Fica o 8 e vai 2. 4 vezes 5 é 20. Com mais 2, 22. 4 vezes 57 dá 228. Perceba que se a gente colocar 57 a mais, vai passar de 280. Vai passar. Vai dar 285, mas passa. Então não vai ser com 5, vai ser com 4. O próximo algarismo do quociente é o 4. 4 vezes 57 dá 220 e 8. A gente coloca aqui e faz uma conta de menos. Vou fazer completando, tá? 228. Para 230 falta 2. 230 para 280, aí falta 50. Então 52. 50 e 2. Vou colocar bem aqui. Sobrou 52. Eu vou parar por aqui. Vou fazer uma divisão que a gente chama de aproximado. Esse é o quociente aproximado. A gente pode dizer que 1.234 dividido por 57 dá um resultado de aproximadamente 21,64. Se você colocar essa conta na calculadora, você vai ver lá no visor. 21,64 e mais um monte de algarismos. Mas os primeiros algarismos são esses aqui, ok? É uma divisão apenas aproximada. Não é uma divisão exata. O quociente exato não é esse. É um quociente... É um quociente apenas aproximado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Mas mais importante, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!